Olha, gente, eu queria falar uma frase. Vocês precisam largar o bom pra acessar o extraordinário. É o que nós estamos propondo pra vocês. Vamos largar esse medo. Sai dessa instabilidade. Não tem instabilidade na vida. Pra ser próspero, a gente precisa ter energia. Não existe ninguém estático na natureza. Uma macieira na hora de fazer maçã, ela fala, não, vou dar só 50, porque tá bom. Não. Ela dá maçã, 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 maçã. Assim somos nós. Para de viver dentro de uma caixinha. Tá bom assim. Vou morrer assim. Essa é a oportunidade que você tá tendo de mudar a sua vida profissional. Vem ter ideias novas, se conectar com pessoas novas. É network que vocês vão fazer. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Vamos mudar pra ter resultados diferentes. E você vai ver como a sua qualidade de vida dos seus pacientes foi melhorar 10 vezes mais rápido e sem efeitos colaterais. Vai lá. Gente, já dei meu beijo aqui pra galera. Ó, larga e bom pra acessar o Extraordinário. Esse é o meu recado de hoje. Nath, qual que é o tema da nossa próxima live? Ah, olha só. Antes de falar o tema da próxima live, você que não é profissional de saúde e quer comprar o curso, você vai poder. Só que a gente vai falar com uma linguagem de profissional de saúde. Você vai entender, vai saber das doses, vai saber de todas as coisas, quais os exames laboratoriais. Você vai poder. Tá? E você vai participar também lá do nosso bônus, né? Que vai ter um bônus muito legal aí pros primeiros inscritos aí. Se você não for profissional, você vai se beneficiar desse bônus aí que vai ter. Se você for profissional também, claro. E a nossa live, a nossa próxima live vai ser na segunda-feira, dia... é dia 20? Não, é quinta-feira. Quinta-feira, dia 20 do sete, às 20 horas. Sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre imunidade. E queda de cabelo. E queda de cabelo, tá? Imunidade e queda de cabelo. Então, quem vai estar na live? Manda um coraçãozinho pra gente. Manda um coraçãozinho. E, olha, gente, Laura, tu tem que encaminhar pra todos os dentistas que você conhece, tá? Sim. Luciacana, manda aí pra todos os médicos que você conhece também. Gente, vamos encaminhar essas lives, né? Esse conteúdo pra médicos, pra dentistas, pra nutricionistas, tá bom? Eu gritei tão... A Thaís, Laura. Ah, também é dentista. Eu também é dentista. Thaís, compartilha. Thaís, compartilha com todos os dentistas que você conhece, ok? Gente, a gente vai finalizando por aqui. Laura, você quer falar mais alguma coisa? Não. Dá um recado pelo final, Laurinha. Vai lá. Gente, não deixem a peteca cair. Nem quem é da área de saúde, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Nem quem não é. E concordo com você, Nath. Quando a gente senta, estuda, vê e é criticada, adoro. Porque aí quer dizer que os outros estão pra trás. Isso aí. Agora, outra coisa que eu quero perguntar. O que é sucesso? É a soma dos seus fracassos. Então, o fracasso é que nos impulsiona. Vamos crescer juntos, gente. Vamos embora. Todo mundo aqui já fracassou e estamos agora no sucesso. Vem com a gente. É isso aí. Causa, causa muito, porque está no meio da cara. Eu sempre falo isso. Isso aí. Laura, obrigada, viu, por você ter vindo aqui com a gente, participado. Deixa eu dar o meu testemunho. Gente, essas duas pessoas, essas duas médicas maravilhosas me fizeram mudar tanta coisa na vida que até mais quando a pessoa está... Uhul! 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 Adorei! Até isso! Ó só! Muito bom! Então, gente... Beijo! Beijo! Até quinta, hein! Até quinta! Beijo! Tchau!